Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Mike, galera no vídeo de hoje vocês vão poder acompanhar como foi o preparo desse terreno aí para a gente, a gente vai vir produzir tomate e mostrar também algumas atualizações da nossa roça de feijão aqui, vocês vão poder acompanhar como foi o processo, ela já está bem grande galera, a gente está chegando aqui em cima já, vocês podem ver, já colocou até um barbante aqui, fica tipo uma teia de aranha né, isso aí vai subir o laço do feijão e ela vai continuar fechando essa roça aí, ela já está bem grande a nossa roça aqui, já está aparecendo até algumas flores já, mas vocês vão poder acompanhar aí, foram três semanas de gravações, então vocês vão acompanhar durante o vídeo a evolução que teve na nossa roça aqui, a gente sulfatou, a gente capinou, é isso aí, isso é para vocês terem ideia de como é o dia a dia da gente que trabalha com agricultura, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, vocês vão ver também o trator lavrando a terra lá, é muito bacana, muito legal e é isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o joinha aí, se inscrever no canal e sem mais enrolação, bora para o vídeo galera, eu coloquei o barril aqui para encher, como vocês estão vendo aqui, vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, vai fazer uma pulverização na nossa roça de feijão, o tempo está fechando, está dando até um chuvisquinho, então a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque senão o fugicido não vai fazer efeito direito, mas vou estar mostrando aqui para vocês, está ficando bonitinho, graças a Deus, os pezinhos de feijão, o lastro já está subindo aqui, e é isso aí, a gente devagarzinho, a planta vai crescendo e está ficando show, como vocês podem ver, vou mostrar para vocês o tempo, está bem tapado mesmo, talvez na câmera não está pegando, mas está dando um pequeno leve chuviscozinho, então a gente é obrigado a esperar um pouco, senão a gente passa o veneno aqui, o inseticido, qualquer coisa, e logo em seguida vem a chuva e acaba tirando da folha, antes de fazer efeito, então a gente é obrigado a esperar um pouquinho, mas falar para vocês aqui também galera, porque que a gente plantou, obviamente, a gente plantou feijão que a gente pretende ter lucro nessa roça, só que imagina também esse terreno aqui, se tivesse tudo parado, eu já fiz uma capinha no outro dia e o mato já estava voltando a nascer aqui, se eu não tivesse plantado nada no caso, esse terreno já estaria cheio de mato, eu ia ter que fazer uma manutenção aí, depois passar um trator para roçar, ou passar bastante herbicida para limpar a terra, então assim, a gente acaba plantando alguma coisa, a risca, a gente planta alguma coisa com fé em Deus, se Deus quiser vai dar certo, a gente vai fazer um dinheiro aí, e ao mesmo tempo a gente já vai cuidando da terra, porque se a terra ficar parada, é só gasto, só gasto, e não tem chance nenhuma de você ter lucro, assim a gente planta alguma coisa, daqui a um dia a gente vem, faz uma capina aqui, e devagarzinho, devagarzinho vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se vocês puderam acompanhar o que a gente fez semana passada, a gente fez uma pulverização, estava mostrando para vocês, semana passada estava chovendo, essa semana galera, já está, o sol está raiando aí, graças a Deus também, a gente fez a capina, como vocês puderam ver no take anterior aí, tinha bastante mato aqui, então a gente passou a inchada aqui, chegou na terra e no feijão, e vocês podem acompanhar o desenvolvimento dele, de uma semana para outra, já cresceu mais um pouquinho, e está ficando show de boa galera, deu bastante trabalho para a gente chegar à terra nesse feijão, no início, não vou mentir, a gente fica meio desanimado, sabe que vai ser trabalhoso, mas depois que termina, a gente fica grato por tudo que a gente fez, e está ficando muito bonitinho galera, está ficando muito bonito, graças a Deus. Agora a gente vai fazer uma irrigação aqui, porque já está precisando, como eu falei para vocês, vocês podem ver também, o sol está raiando, não tem nenhuma nuvenzinha no céu, então é hora de fazer a irrigação, e continuar os trabalhos aqui galera, porque no final das contas, a gente tem que trabalhar né, tem contas para pagar, e é isso aí, Deus quiser vai dar tudo certo. Vou estar subindo aqui, mostrando para vocês, como é que está ficando, vocês podem ver as ruas lá, esse meio aqui galera, que vocês estão vendo as imagens, aqui a gente não passou a inchada não, então quando vier na semata, onde a gente capinou aqui, a gente passa, vai e passa herbicida em tudo, mas é quando o feijão estiver maior um pouco. Vou estar indo ali em cima com vocês, aí vocês vão acompanhando aí, vou mostrar, a gente está fazendo a irrigação, a gente faz a irrigação aqui através de aspersor, então a gente liga o motor lá embaixo, no poço lá, esse motor toca a água até chegar aqui em cima no alto do morro, e vai molhando devagarzinho galera, aqui em cima toca oito aspersores, oito não, nove na verdade, e é isso aí, devagarzinho a gente vai trabalhando aí, agora é hora de fazer irrigação, porque a planta está com bastante sede aqui, o nosso feijão está precisando de bastante água, a gente não tinha molhado ontem, porque a gente estava fazendo essa capina que eu falei para vocês aí, mas hoje a gente já terminou graças a Deus, então é hora de fazer irrigação. E galera, como vocês podem ver, o aspersor está em pleno funcionamento ali, vai daqui, vai até lá onde a gente estava agora há pouco, são nove aspersor no total. Galera, a gente plantou feijão nessa área aqui, nessa parte de cima aqui, isso antes era tudo tomate, nessa parte que tem feijão, e essa parte de cima aqui era tudo tomate, só que o feijão como é mais trabalhoso para colher galera, então você depende de mão de obra muitas das vezes, então tem que ser uma mão de obra mais qualificada, porque tem mais segredo para colher, então a gente não pode contar muito com o pessoal para ajudar a gente aí, então a gente é obrigado a plantar um pouco menos, plantar o que a gente dá conta aí de colher, eu e meu pai, eu e meu pai que toca essa roça aí, a gente trabalha junto aqui, e é isso aí, agora a gente está fazendo a irrigação. Uma roça dessa de feijão galera, se fosse no verão, com 60 dias ela já estava chegando no ponto de colheita já. agora como é inverno, deve levar cerca de 90 até 100 dias para a gente começar a fazer a colheita, mas isso já é tudo, a gente já sabia desse, levaria esse tempo para colher, a gente já planta sabendo disso daí, que a gente já está acostumado, mas isso aí devagarzinho vai crescendo, e esse aí que vocês estão vendo, está mais ralinho né, mas com o decorrer do tempo aí isso vai ficar tudo fechado aí de feijão. E aí pessoal, como vocês podem ver o poço fica lá embaixo, a bomba fica mais ou menos por aqui, sobe naquele cano lá, e aqui tem as redes que distribuem a água, a gente abre uma por vez, e vai fazendo a irrigação aí, agora é hora de fazer a troca ali, vou mostrar para vocês, tem que dar uma corridinha aqui para não se molhar, estou meio gripado, mas é isso aí, a gente vem nessa outra rede aqui, que vai ser a próxima que a gente vai ligar para fazer a irrigação, a gente tem que abrir esse registro aqui, a gente vai fazer o que? Abrir esse registro aqui, e correr para fechar aqui de lá, duas redes no mesmo tempo não, não aguenta tocar, o motor e a bomba não aguentam tocar, então o que a gente vai fazer? Abre aqui, e corre lá em cima para poder fechar, isso é tudo ao vivo galera, isso aí é sem corte, a gente fechou aqui, vocês podem ver a água já parou de sair aqui, e já está chegando na rede de baixo, então isso aí a gente deixa um tempo determinado, que a gente quer deixar fazer a irrigação em cada ponto desse daí, abre e fecha ali as redes, quando achar que já está bom. Pessoal, assim que ficou a nossa roça após a irrigação, terra molhadinha, a gente consegue ver os pezinhos com mais clareza, assim com a terra molhada, e é isso aí, semana passada estava uma semana chuvosa, e essa semana uma semana de muito sol, e a gente está fazendo a irrigação aí, nunca a gente pode reclamar, se está chovendo a gente agradece e faz o que é necessário, e se está com sol, a gente também agradece e faz o que é necessário. E agora pessoal, vou mostrar para vocês a evolução da nossa roça aqui, já foram duas semanas, desde o início dessa gravação aqui, naquele vídeo que eu filmei, que a gente ia fazer uma pulverização, já se passaram duas semanas, e o nosso feijão já está chegando na parreira aqui em cima já, vocês podem ver o laço do feijão, já está chegando aqui em cima já, então a gente vai colocar barbante em cima aqui, fazendo a parreira, mas o que eu vou mostrar para vocês agora? A gente vai lá do outro lado lá, mostrar para vocês o trator, está lavrando a nossa terra lá, que a gente vai vir a produzir tomate, lá para dezembro, mas a gente jogou calcário, e já está lavrando a terra de uma vez, porque esse processo tem que ser feito antes, para não atrapalhar a gente depois, mas como vocês podem ver, nossa roça está ficando super bonita, já está dando para pegar nossos filmagens aí, vocês podem ver, antes estava pequenininha, devagarzinho ela está crescendo, e já já vai fechar esse terreno todo. É isso aí, agora vamos lá do outro lado, vou mostrar para vocês o trator, lavrando a nossa terra lá, para a gente plantar tomate. Então pessoal, a gente jogou calcário nesse pedaço de terra aí também, que a gente vai vir a produzir tomate, é um pouco mais de um hectare, então a gente jogou 100 sacos de calcário, de 50 quilos, 5 toneladas no caso, foi o que a análise de solo pediu para a gente aí, então a gente fez a correção do solo aí, que apresentou um pouco de alumínio, então isso pode segurar nosso fósforo, depois o adubo que a gente jogar, fosfatado na terra aí, ele pode vir a ficar preso, e a planta não se alimentar corretamente, então o que a gente faz? A gente faz a calagem do solo, jogando esse calcário aí. E aí pessoal, o trator está passando, passando o disco, incorporando esse calcário no solo aí, que é bem interessante, a gente jogou calcário outro dia aqui, agora o trator está passando o disco de novo, para incorporar esse calcário no solo, ele está ficando assim, show de bola, a terrinha soltinha, agora a gente já pode pensar em covar a terra, que aqui nessa área que a gente vai vir a produzir tomate, o tratorzinho está só no serviço ali, está ficando show de bola. Então pessoal, a gente só deve plantar tomate aqui lá para dezembro, a gente está bem antes aqui, só que o calcário demora bastante tempo para fazer efeito na terra, então a gente tem que jogar esse calcário bem antes, para depois o trator passar, e esse calcário fazer efeito aí. E é isso aí, o tratorista chega que está animado, lavando a terrinha para nós aqui, está ficando show de bola, o terreninho, a gente vai vir produzir tomate, e vai ficar show de bola. Meu pai está só vistoriando, está só vistoriando o serviço, com a foice ali para fingir que está trabalhando, mas vai dar tudo certo. Interessante pessoal, que esse trator é lá da prefeitura, então esse serviço que está saindo de graça para a gente, então, vou deixar aqui o agradecimento ao prefeito aqui, disponibilizou o trator para a gente poder fazer esse serviço aqui, esse trator é para prestar serviço para o pessoal a si mesmo, e ajuda muito, porque nessa área aqui, se a gente fosse pagar para lavar essa terra aqui, a gente gastaria em cerca de uns R$ 1.700, R$ 1.500, então já ajuda muito, é uma economia muito boa, o trator está lá disponível na prefeitura para fazer esse tipo de serviço para o pessoal mesmo, e ajuda muito, faz silagem para o pessoal, agora está na época da seca também, então o pessoal usa bastante esse trator para moer silagem, para dar para os animais, e é isso aí, agradecimento ao prefeito Pelizo, ao tratorista também Marcílio, é meu vizinho, que lá é meu vizinho, é tratorista e é meu vizinho lá também, gente boa, meu amigo, é isso aí, está ficando show de bola, e agora é preparar o terreno aí para a gente, para a gente poder plantar nossa roça de tomate, se Deus quiser vai dar tudo certo, e vocês vão acompanhando aí no decorrer do dia, como vai, como vai ficar esse terreno aqui, enquanto o trator está lavrando lá galera, vou mostrar para vocês o que a gente, a gente comprou aqui, a gente comprou dois leitãozinhos aqui também, colocou aqui no sítio, espaço aqui sobrando, então a gente comprou esses dois leitãozinhos, ele está até trepado assim um do outro ali, maior folga, a gente pagou 200 reais em cada um galera, mas vocês já aproveitem, já deixem um comentário aí na região de vocês, quanto costuma custar um leitão desse daí, a gente pagou 200 reais em cada um, eles são pequenininhos agora, mas, futuramente vai ser dois porcos grandes, os dois são machos, já vieram capados né, então facilita bastante, que a gente não precisa capar eles aqui nem nada, agora é só colocar comida, e deixar eles se desenvolverem com o tempo aí, esse aí é a raça muito boa, a mãe e o pai deles lá são muito bonitos, raça muito boa mesmo, são peladinhos tá vendo, não tem pelo no corpo, então nem maior folga, a gente colocou um pouquinho de capim aqui para, ontem estava meio frio, mas acaba que hoje está bem quente, ontem eles chegaram aqui, estava meio espantado também, mas hoje já estão acostumando com a gente, e é isso aí, vou mostrar para vocês aqui os dois leitãozinhos, que a gente comprou aqui, aí pessoal, é assim que está ficando, é um show de bola mesmo, a terra lá meu tio vai plantar, ela jogou uma calcária, vai passar o disco lá também, então depois estiver tudo lavradinho, fica muito show de bola, a gente parou para almoçar agora há pouco, já fez esse tanto aqui, e agora a gente vai, para continuar aqui para terminar, terminar aquele canto lá, como eu falei, tratou da prefeitura, ajudando muita gente aqui, uma economia grande, e aqui é a hora de tratou, cada hora trabalhada, custo inédito é 200 reais, se você for pagar algum serviço particular, e assim sai a 0800, então a gente tem que ir lá, fazer um pedido na prefeitura, e com o tempo acaba aparecendo aí, o tratouzinho está aí hoje trabalhando para a gente, e vai ajudar muita gente a economizar, o serviço está ficando show de bola. Mostrar ele descendo ali para vocês, super bacana, isso aí galera, vai revirando a terra, vai incorporando esse calcário aí no solo, ele vai começar a fazer efeito, e vai dar tudo certinho, se Deus quiser, agora a gente vai plantar tomate aqui, a gente vai fazer a divisão do zeito, tudo certinho, fazer as covas, dar bastante trabalho, mas no final, em nome de Jesus, não vão ser recompensados aí. O tratou vem que vem, o tratou chega bem animado, sexta-feira, chega sexta-feira, quem não fica animado né galera, final de semana, é isso aí. Então pessoal, finalzinho de tarde, serviço aqui finalizado, graças a Deus, agradeço ao nosso amigo Marcílio, que pôde prestar esse serviço para a gente, no trator, passando uma arada aí, incorporando esse calcário aí no solo, aí para a gente, agora a gente já pode fazer vala, já pode covar, pode fazer um monte de tipo de trabalho aqui, que a gente vai ajeitando devagarzinho, para a gente poder plantar o nosso tomate aí no verão. É isso aí galera, muito obrigado por quem assistiu até agora, não se esqueça de deixar o joinha aí, se inscrever no canal, quem não for inscrito, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí